Então nesse vídeo vamos verificar o que já temos de spoilers para a próxima semana. Nesse vídeo eu peguei informações lá do canal do Card e também do canal do Galvatron, os criadores de conteúdo em espanhol, e vamos agora abrasileirar esses spoilers também. Lembrando que não é confirmação de nenhum dos dois, tá certo? É somente uma estimativa que pode acontecer, nem sei como eles conseguem essa informação, estou repassando aqui pra vocês em PTBR. Os dois vídeos eu vou deixar no comentário fixado pra quem quiser ver na íntegra também, ou se eu tiver interpretado alguma coisa errada também, né? Ou se tiver alguma informação adicional, eles falam em espanhol, né? Então é isso galera, vamos confirmar então o que nós teremos já pra semana que vem. Pra começar teremos aí o Campeonato de Cavaleiros, então de segunda a quarta-feira vai ter o evento aqui do Campeonato de Cavaleiros. Fica ligado pra você pegar mais umas geminhas extras, né? Um fragmento de Libra Azul. Também teremos aqui o evento do Rank da temporada, pra nós conseguirmos mais recompensas. Então deve chegar aí na próxima semana. Lá pro sábado e tal, normalmente nos últimos cinco dias que chega, né? Então deve chegar aqui. Então se você chegar até o Imortal 4, se não me engano, você já pega aí todas as recompensas do Rank da temporada. Então se você ainda não subiu de Rank igual eu, né? Não deixa pra última hora igual eu deixo, né? Segunda-feira vai ter aquela livezinha aí, testando o nosso Afrodite Divino, que até hoje eu estou nas 40 diárias aqui também. Além desses dois eventos, também teremos o evento da Exclamação de Atena, né? Deve chegar a Exclamação de Atena semana que vem. Então vai vir aí o evento da Pedra do Lune. Uma dúvida que eu fico é, será que vai ser substituído o Thanatos? Teremos a opção de selecionar a peça do Thanatos. Isso nós vamos saber somente na quarta-feira. Esperemos, né, que venha aí também a Pedra Onisciente para nós trocarmos para conseguirmos a Exclamação de Atena, né? Para quem tiver interesse ou para aquela galera que é peito-in trocar também, tá certo? Então estaremos na rotação das peças. Uma outra dúvida é, será que eles vão acrescentar na Poeira Divina o Thanatos? Teremos que esperar os Dataminer verificar se vai ser acrescentado. Isso aí a gente só vai conseguir descobrir após a atualização, para onde eles poderão conferir se tem a informação que o Thanatos CR estará aqui. Entrando a Exclamação de Atena, vai sair aqui uma das rotações, né? A rotação mais antiga para pegar a peça da Poeira Divina, para acrescentar o Shura Sapur, que vai ser acrescentado também aqui na Poeira Divina. Para quem tem muita Poeira Divina, tipo eu, conseguir pegar ele naquela de sacrifício que nunca sai. Então a Exclamação de Atena já está aqui na tela, inclusive, e ele também já está disponível para jogar lá nos Duelos Sagrados, bufado. Então se você gostaria de fazer alguns testes com a Exclamação de Atena e tenha ela na sua conta, né? Então fica aí a oportunidade de vocês fazerem o teste. A peça mais cara, se não me engano, é o Leão Dourado, já que temos também o Leão Sapuri aqui também. Então fica... Leão não é Sapuri, né? Mas é a constelação de Leão, que aqui é azulzinho. Então teremos essa dúvida, né? O que o maior receio é se eles vão ficar enrolando muito mais do que já é para acrescentar o Thanatos na Poeira Divina. Afinal de contas, se esperarem resetar, né? Até lançar aí o Ogseus. Para começar do zero, vai demorar mais um mês e meio. Nós estamos na rotação, deixa eu confirmar aqui. Estamos aqui na do Hypnose. Depois do Hypnose, teremos ainda a do Thanatos, que deve ser semana que vem, acredito eu. Depois do Thanatos, teremos a do... Não, vai ser do Ogseus, né? Mentira, vai ser do Ogseus semana que vem. Depois da do Ogseus, que deveria vir aí a do Thanatos, né? Será que vai resetar certinho já para a gente conseguir daqui dois meses? Ou vai esperar lançar a do Ogseus para depois começar o... Do Hags novamente, o Poseidon não foi o primeiro. O Poseidon não foi o Hags primeiro, foi o Hags primeiro. E esperar mais dois meses ainda. Então isso aí é só mesmo usar o Tamar para dar um certo spoiler para a gente. Mas o Choro Sapuro deve ser adicionado. Eu acho que no domingo que vem, se eu não me engano, sei lá quanto que ele vai ter, mas semana que vem ele já vai ter na Poeira Divina, quem já está assim, ó, ansioso para pegar aí. Teremos a segunda semana do recrutamento de camarada. Obviamente, eles não falaram, né? Que vai ter a segunda semana do recrutamento de camarada, mas a gente já sabe que vai ter o recrutamento de camarada aqui também, né? Na segunda semana. Então teremos esse evento adicional também. Teremos o Empório das Gêmeas que vai vir com a Poeira Divina, que vai ser menos mal que a gente fique com aquela expectativa, que vai vir as Pedras Oniscientes, tá certo? O Galbafone começou a cogitar alguns personagens, né? Alguns personagens que estão há muito tempo sem aparecer, como é a Serafina. Ele falou do Ra da SD, mas ele acredita que, né? De acordo com o lançamento da exclamação de Atena na próxima semana no CR, deve ser o banner da exclamação de Atena. Então quem não tem a exclamação de Atena vai ter a oportunidade de pegar a exclamação de Atena, principalmente aí que temos um... Novos jogadores, né? Recentes aí que começaram, sei lá, tem uns três meses que não aparecem a exclamação de Atena. E até mesmo quem entrou no novo servidor é um servidor que ainda não existe a exclamação de Atena. Então vai ter a oportunidade aí de ter a estreia da exclamação de Atena junto com o seu CR. Faz todo o sentido ter a exclamação de Atena como o banner, porque, pô, vai lançar o CR e a galera não vai ter o personagem pra construir, né? O CR. Não faz muito sentido, então o que faz mais sentido é a exclamação de Atena, que a minha tá assim. 3, 4, 3, 3. Eu não sei se eu vou querer pegar a exclamação de Atena, tá? Eu acho que eu vou esquipar pra pegar a exclamação de Atena. Eu postei os vídeos aqui do que eu achei dele, né? Da minha análise no servidor chinês, que inclusive eles têm um buff, né? Eles receberam um buff na sua skill 3. Mas eu mostrei o campeonato de Jamiel essa semana e eles não participaram, pelo menos na segunda-feira, né? Eles não participaram do Jamiel. Então, é uma coisa que deixa a gente com o pé atrás, porque nem os top player apareceu no vídeo do Afrodite, né? Mentira! Da parte onde aparece aí uma exclamação de Atena, só que só usou a estratégia do Mu também, muito pontual, embora tava curando até bastante. Então, se vocês não viram esses três vídeos, gostariam de ver, eu vou deixar nos cargos. Mas a exclamação de Atena é um personagem que tá com muito baixo hype e ele tá, tipo, nos ranks da temporada, assim, dos mais utilizados. Tá lá pro nível 50. A galera não está utilizando e é um investimento que, talvez, a galera pode esquipar bastante pra economizar as pedras do Lune pra o próximo SSX, que vai sair daqui, né? No aniversário, em agosto ou setembro, tá logo ali. Ou vai pegar como skins, né? Afinal de contas, mês que vem é um evento de skins, talvez pode ser lançado algumas skins inéditas no evento do Lune, que eu já dou spoilers, que eu acho que vai ser a partida, que vai ser a sua skin, né? No evento do Lune. Pode vir como caça ao tesouro e tal, mas eu acho que vai vir no evento do Lune como estreia, beleza? Então, isso aí foram os spoilers da semana e um pouquinho de spoilers para o mês que vem, né? Dando aí o spoiler da skin da parte do ano global e tudo especulação, tá? A gente vai ter a confirmação disso parcial ou tudo na próxima terça-feira e no jogo, na quarta-feira. Vocês estão ligados? Sempre aqui de manhã, entre 8 e 9 da manhã, a gente posta o vídeo de atualização da semana pra vocês. E vocês estão tendo alguma dificuldade a usar o Orfeu? Eu estou, assim, meio desmotivado a usar o Orfeu, né? Estou testando algumas builds. Eu fiz uma live essa semana e gostaria de saber de vocês aí se vocês têm alguma dificuldade a usar ele ou não, né? Quais são os perrengues que o Orfeu passa? Deixem aí nos comentários. Eu, inclusive, postei aí corte da live e eu utilizando o meu Orfeu. Se vocês não viram, também vou deixar aquele PVPzinho pra quem não viu esse vídeo. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acham desse spoiler. Eu acredito que vai ter mais eventos além desse. Tem muito poucos eventos spoilados até o momento. Deve ter um ou dois a mais do que eu não disse aqui. Mas isso a gente só vai saber mesmo na próxima quarta. Bom final de semana pra todos. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho